Música Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, é um pesado, lembra que eu falei pra vocês que bateram 16 mil inscritos no canal A gente ia trazer um projeto diferenciado aqui no Polo, mano Tamo comprando de pouco em pouco as coisas pra mudar o Polo novamente, né E viemos aqui numa loja da Autozone, mano, buscar aqui umas tintas, preto brilhante pra pintar minha roda, mano A gente vai tirar o preto fosco, né, mano, vai vir aí com o preto brilhante nas rodas Cara, vai ficar brabo demais, tô doido pra fazer esse projetão aqui das pinturas das rodas Mano, vai ficar top, tamo indo pra casa A gente passou ali numa loja de envelopamento ali, pra pegar o envelopamento de fibra de carbono vermelho Os caras tinham rapaziada, só que subiu demais um metro, mano Mais de 70 conto reais um metro E eu desisti, vou comprar na internet que eu acho que sai bem mais em conta, né Vamos pra casa rapaziada, vamos deixando muito like Muito obrigado pra quem compartilhou nossos vídeos aí Finalmente batemos 16 mil inscritos no canal, cara Eu tô muito feliz rapaziada, de verdade eu tô muito feliz, mano, muito feliz de verdade Cara, é sem palavras isso, mano, sem palavras de verdade Só deixa eu ver aqui se eu guardei meu cartão Tá indo pra casa, vamos ver se a gente consegue pintar aí a roda hoje mesmo, né Tá fazendo esse projetinho da pintura da roda Então vai vir vídeo aí pra vocês, mano, de mudanças Fortalece, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho E continua compartilhando, rapaziada Muito obrigado mesmo, de coração, mano Pra todos aí que fortaleceu essa caminhada Isso é louco, sem palavras mesmo Fico sem palavras, rapaziada Pra agradecer o tanto vocês, mano, por tudo E é, mano, mais um dia aí a gente tá de folga A gente vai tentar fazer isso aí no polão Vamos começar pela mudança das rodas Eu ia mudar a roda e aerofone do polo Só que, só que tava muito caro a parte do envelopamento Então a gente vai... Nossa, olha essa BM, essa Mercedes, mano, que louca A MG GLE 43 Nossa senhora, moleque Isso que é carro, velho, olha isso Você tá maluco Olha aquilo, rapaziada Aquilo ali é progresso, hein Chegar no baguizão daquele ali é progresso, hein Falar pra você, que bagulho doido E é isso aí Bora pra mais um dia Né O gente falou que tá ficando muito repetitivo aí Os carros vlog do dia a dia É porque é meu dia a dia, cara Tô sempre trabalhando, sempre na correria Então a gente não tem tempo pra gravar muito conteúdo Comprar muitas coisas pra fazer Mas a gente tá comprando de pouco em pouco aí Tá vendo que o projeto tá um diferenciado pra vocês Cara, eu tô curioso pra ver como que vai ficar Esse preto brilhante aqui na roda do polo, cara É a primeira vez que eu vou estar pintando de preto brilhante Nunca pintei de preto brilhante Sempre foi o preto fosco Né Foi a roda cromada E depois o preto fosco E agora vamos ver como que vai ficar, né Tô curiosão pra saber, velho Nossa, de verdade, rapaziada Tô doido pra saber como que vai ficar Vai ficar top Tenho certeza, mano Nossa senhora Quero ver esse projetão Projetão brabo que tá vindo aí pro polo Isso é louco Vai vir pesado, filho E bora pra casa aí lançar esse projeto Deixa muito like, rapaziada Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais Essa caminhada monstra nossa aqui no canal E os projetos não param, mano Os projetos não param O projetão tá vindo como? Pesado Insano, filho Isso é louco Tô curioso, rapaziada Vou falar pra vocês Que eu não vejo a hora de tá pintando essas rodas Pra ver como que vai ficar Eu acho que vai ficar muito louco Tenho certeza disso, mano Certeza Uma coisa vai vir pesada, filho Chamando Nossa, olha o Camaro desmontado ali, pai Nossa senhora Tirou o para-choque dele Se liga que bagulho louco Olha lá que bagulho doido, rapaziada Nossa senhora, hein Nossa, rapaziada Ali, mano É onde faz os remaps no carro, filho Cê é louco, pai Só uns bagulhzão brabo, hein Meu pai O que é aquilo ali, mano? Bagulho de envelopamento, será? Entendeu os bagulho de remap, velho Que louco Só nave, cê viu? Cê é louco Só bagulhzão brabo Um dia nós chegamos num patamar daquele ali Mas por enquanto a gente vai estar voando baixo, né, mano? Um dia a gente chega, mano Não pode desacreditar Não pode parar nunca de sonhar, né? Um dia a gente chega nisso aí, pai Humildade sempre Coração Bora pra casa Lançar esse projetão das rodas preto brilhante Nossa, esse polão vai vir brabo, mano Esse projeto novo que a gente vai fazer E, rapaziada Eu vou lançar aqui um encosto de braço Também pro polo, né? Pra ficar aqui no meio aqui O projetão vai vir top também Né? Vamos lançar aí pra ver como vai ficar, mano Mas vai vir pesado, fi Projetão, cê é louco Esse projeto não para, fi Não para Pessoalzinho olhando a gente com a câmera na cabeça Cê é louco Vou pedir o envelopamento fibra de carbono vermelho pela internet Que lá eu acho que eu acho um dos mais top E bem mais em conta, né? Eu achei muito caro aqui na minha city O preço tá bem salgado Subiu bastante as coisas também, né, mano? A gente tem que entender Mas cê é louco, cara O bagulho é um papel, mano 70 conto um metro Cê é louco Um metro pequenininho pra caramba Cê é doido? Mas, né? Fazer o quê? Bora pra casa aí Lançar o projetão aí no polo Já vou pegar o encosto de Do meio aqui do polo, né? Aquele custo de braço também Pegar aí o preto brilhante O preto brilhante não O vermelho brilhante Pra fazer aerofone lá atrás Vou ver o que vai dar, cara Vai ficar que bom Olha que top, cara Nossa, cê é louco Fortaleça, rapaziada Nossa, cê é louco Muito obrigado Por todos que compartilharam Finalmente batemos Tão esperado Dezesseis mil inscritos no canal Cê é louco Sem palavras De verdade, rapaziada Sem palavras mesmo Pensei que ia demorar um pouquinho mais Mas chegou bem rápido Ficou bem antes que a gente esperava O escape também vai vir no polo O escape duplo De inox Tá lá em casa Vai vir aí no projetão também Pesado, daquele jeito Vamos vendo, hein? Como vai ficar os projetão aí Esse projeto é insano, filho O que aconteceu ali na frente ali, mano? Sinalzinho que é demorado, hein? Falar pra vocês O bagulho demora, hein? Falar pra vocês O que tá acontecendo ali, mano? Cê é louco, filho Tá precisando pintar a roda do carro, mano Tá atrasando, pai Vendo o sinal que é demorado pra caramba A gente vai parar de novo, pai Pensa no sinalzinho que demora É aquele da frente ali Ah lá, fechou Nossa Ferrou, cara A gente usou um trampando ali Daquele jeito De onde, como é? Tchau, tôm... Tchau, tôm... Tchau, tôm... Tchau, tôm... Bora ir para casa Olha o 13º Batalhão do Baep Passar para cá, os caras já estão acelerando aí atrás Então é isso aí rapaziada, estamos indo para casa Vamos fazer esse projetão da roda aí hoje para ver se dá tempo Fica de olho, se inscreva aí no canal, ativa o sininho Logo logo vocês vão ver o resultado aí do... A roda mano, a roda pintada Os projetos não param É isso aí mesmo Tamo junto rapaziada, é nóis Nossa, o cara abriu a porta ali bem na hora que eu vim passar Mano, você é louco Fui rapaziada Tchau 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 Tchau